Membro da Comissão do Parlamento Nacional de Betrata Assunto da Economia, deputado Mariano Asanami Kualia Lehiragni, onde responde a acadêmico Sira-NB Russo-Govarno a torradia lei salário mínimo para o trabalhador Sira. Representante Póvole informa horas na circulação ao São Menos Lio e Hacraic, também a necessidade aumenta, mas o salário trabalhador mínimo não é suficiente para Sira. A economia macro, a política monetária, a política monetária, a distribuição do mercado e a distribuição do mercado para a inflação ou deflação. A política de inflação ou deflação, quando está em Dalião, o banco não funciona, o Banco Central funciona, e o Ministro da Finanças, o político, quando controla a distribuição do Sira. quando está se levando ao mercado, a quantidade anda se machuca mais. Não informa queến os bancos de inflação ou pagarem o mercado. Quando estão se levando ao banco, eu tenho que o banco, eu tenho que Gotta receber biblioteca, eu tenho que pagar value, eu tenho que pagar ele. Então, nós todos nos compramos para o banco. Quando nós temos o banco, o banco é limitado no mercado. Então, o banco se arrumou, foi emprestado no banco, que foi um mínimo de dinheiro. Então, nós todos nos compramos para o banco, então, o banco se arrumou para o mercado. Não é quando nós estamos arrumando a política fiscal. A política fiscal é mais ou menos isso. Agora, nós estamos quase com o banco. Então, nós estamos com o banco para a economia saudável. Quando nós temos o produto, então, pronto, nós temos o vencimento dos funcionários. Nós temos os trabalhadores. Para nós, nós temos o poder de compra. Nós temos a capacidade de soça. Agora, o problema é a capacidade de soça, como nós temos o produto, então, nós temos o funcionário para o livro. Nós temos o funcionário do governo. Mouro, no Academista, Reitor da Universidade da Paz, o Paz Adolmão do Amaral, o 8º Governo Constitucional, atuaré no Radio Rica Slei, com salário mínimo para o trabalhador timorão que é serviço em empresa nacional, no Internacional, incluindo o Governo Rássico, onde o dignifica o trabalhador Cira para contribuir para o processo de desenvolvimento e da Timor-Leste. Celestina Teles, Elugayo, Giamen